O que é o Fórum Mineiro do Café? Será criado e incluído o Fundo Estadual do Café, que é o grande motivador dessa política toda. Por que isso é importante? Primeiro pela presença aqui de prefeitos, nós estamos premiando qualidade, produtores de todo o estado de Minas Gerais, todos os secretários aqui participando. Então é uma coisa muito, como eu disse, auspiciosa. Certamente isso nasceu na campanha do governador, onde nós mostramos a ele a importância social e econômica do café e do leite. E também a ambiental. E que nós precisamos ter um modelo com foco na sustentabilidade, na sustentabilidade econômica, social e ambiental. Hoje então cria-se, dá o primeiro passo. Por que que Minas teve essa iniciativa com a sensibilidade e a competência do governador Anastasia? Porque quando São Paulo teve o que Minas tem hoje de café, ele criou o Banco do Café. Ele criou, não foi um fundo, foi o Banco de São Paulo, era um Banco do Café. Quando o café migrou de São Paulo para o Paraná, o estado do Paraná vinha na importância, e que produzia como Minas hoje também a metade do café que o Brasil produz. O que aconteceu? São Paulo aliou-se ao estado do Paraná e Paraná coordenou a criação do IBC, o Instituto Brasileiro do Café. Depois de 20 anos de todo o processo do café, de regulação, hoje o Minas começa a dar o passo, demonstrando a importância, repito, social, econômica e ambiental do café. São 680 municípios dos 850 que têm café. Então, quando o café vai bem, tudo em Minas vai bem e vai também no Brasil. Haja visto que agora deu a demonstração que o café cresceu, foi o que mais cresceu, 103%. Eu fico feliz de todo mundo ver o preço do café bom, mas ninguém está olhando o prejuízo que o café teve, o produtor teve para produzir nos últimos 10 anos. Então é importante estar atento a isso. Mas, repito, o momento é bom, é positivo e agora depende muito da participação dos companheiros produtores, das cooperativas, dos sindicatos, das organizações de representação, porque agora entra recurso, entra dinheiro. E quando entra dinheiro, é preciso que o produtor fique atento, porque esse recurso deve ir para ele, para dar sustentação a ele. De que forma? Muita gente fala em produtividade. Não, produtividade é sempre bom, mostra tecnologia. Mas o produtor mineiro e o brasileiro tem a melhor produtividade do mundo. Então, nesse quesito, produtividade, nós já avançamos a barreira. Agora, se quiser aumentar a produtividade para 30 sacos, 25, 30 sacos por hectare, em média, nós podemos ter um programa que estimule realmente a isso. Mas nós precisamos mais, é do ordenamento da safra, é do pós-colheita. Produzir não é difícil. O difícil é conduzir o pós-colheita. É fazer a colheita, que custa 40% do custo de produção, é ter o recurso para armazenagem, o recurso para comercialização, para você desovar essa safra ao longo de 12, 18 meses. E criar ambientes que regulem a estabilidade. O café é o produto mais volátil que existe, é a comodidade mais volátil. Então, o fundo também deverá ser um fundo que promova um apoio ao produtor para o produtor ter acesso ao mercado futuro e ele ajudando a pagar o prêmio que o produtor paga para ir ao mercado futuro. Enfim, uma série de coisas novas, sobretudo como café e saúde, estimular muito esse aspecto, estimular a ciência e a tecnologia, através da FAPMIC, que faz parte também, e do Consórcio Nacional do Café. Existe uma série, uma série de ações boas. Hoje é o primeiro passo. Parabéns, governador Antônio Anastasia, parabéns, secretário Miro, parabéns a todos os secretários que estavam aqui, mas muito especial, parabéns ao produtor de café. Ele é o grande herói dessa epopeia toda. É uma pena que quando o preço está baixo, a gente pede um preço de garantia justo, equivalente ao custo de produção, o governo diz assim, não, o mercado não permite você levar o preço mínimo de garantia, porque ele está abaixo, fica um subsídio implícito. Não, não seria, não. Porque na medida que o governo põe o preço, ele sobe o mercado e ele não precisa fazer mais nada, a não ser ter essa coragem de colocar o preço mínimo nos níveis que devem ser colocados. Agora o produtor também vive o mesmo dilema. Qual é o dilema? O preço de café está bom, está corrigido, está alto, mas começa a cair. Por quê? Porque o governo também diz que agora ele não fala que é mercado. Agora ele fala que está muito alto o preço de garantia. E fica parecendo uma conspiração do governo contra o cafeicultor. Porque quando está baixo, não pode pôr o preço no custo de produção do produtor. Quando está alto, e que aí poderia pôr no preço de mercado, usando a Exalc, a tabela da Exalc, qualquer uma outra. O preço de garantia hoje do café deveria, preço mínimo de garantia, tipo tipo 6, bebida dura, deveria ser R$ 400. Feito isso, certamente o produtor venderia a safra num patamar de R$ 500. Mas o governo não tem essa sensibilidade. Aí começa a haver a pressão de venda mais baixa, mesmo numa escassez mundial muito grande. Eu diria que café tem tudo para ficar 2, 3 anos com preço bom. Mas é preciso que o governo faça a sua parte, sobretudo o governo federal. O governo estadual começa agora a mostrar que quer uma política de café pela importância que tem o café em Minas. Mas o mercado não espera as soluções. Ele é baixista, faz pressão baixista. E se nós não tivermos ordenamento de safra, nós podemos perder R$ 40, R$ 50, R$ 100 por saca, sem nenhuma necessidade de ter perdido. Portanto, mais uma vez, responsabilidade do governo federal nessa formulação de uma política adequada para a cafeicultura brasileira. É o prazer de participar da equipe do governador Antônio Anastasia como secretário de Transportes e Obras. Uma das primeiras coisas que nós discutimos de que o governador pediu prioridade foi nas estradas vicinais. Tanto o decreto que criou o Instituto Brasileiro do Café, em 1962, como o decreto que criou o Funcafé, todos falam em estradas vicinais, ou seja, ajuda o produtor para escoar a produção. E a Secretaria de Transportes e Obras, nós já estamos fazendo um estudo para as estradas mestres dos municípios, sobretudo para os pontos críticos, por recomendação do governador Anastasia. Então, a Secretaria é a grande distribuidora, né? De mataburros, de pontes, de bueiros, e, obviamente, nós estamos agora iniciando, se Deus quiser, com mais força, o ano que vem, um programa de recuperação das estradas vicinais por orientação, então, do nosso governador Anastasia. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, reconhecer o seu trabalho, especial o seu trabalho, que é um sacerdócio, a minha admiração e a minha vontade sempre de contribuir, porque você faz muito pela cafeicultura mineira e nacional. Muito obrigado.